Eu quero te ver bem, mas bem longe de mim Teve momentos bons e momentos ruins Tu quis um TVT e não soube pedir E na internet fofocou de mim Duas amigas tá aqui, doida pra me consolar Se fosse feia tava tudo certo É gostosa eu vou ter que tacar Num baile acena pra mim Doida querendo sentar Que a culpa dentro da van Na casa do Lorde elas vão revoar Voltei pro baile Da onde eu nunca deveria ter saído Tô na maldade Vou colocando nas bebel que joga lindo Voltei pro baile Da onde eu nunca deveria ter saído Tô na maldade Vou colocando nas bebel que joga lindo Agora eu não presto Ela quer namorar Mas eu só quero sexo Então eu vou botar Agora eu não presto Ela quer namorar Mas eu só quero sexo Então eu vou botar Voltei pro baile Da onde eu nunca deveria ter saído Tô na maldade Vou colocando nas bebel que joga lindo Vou colocando nas bebel que joga lindo Vou colocando nas bebel que joga lindo O parque diz que lançou Júnior P.K Lorde da putaria Voltei pro baile Da onde eu nunca deveria ter saído Tô na maldade Vou colocando nas bebel que joga lindo Vou colocando nas bebel que joga lindo Você pro baile